Salve pessoal, meu nome é Júlson Santiago e hoje eu vou apresentar para vocês o meu curso de programação orientado a objetos em C++. Mas por que fazer um curso de POO se já existem vários outros por aí? O que há de especial ou diferente nesse curso aqui? Qual é a motivação para esse curso existir? A primeira motivação é que C++ é uma linguagem que une três filosofias de programação. Ela une a filosofia estruturada, a orientada a objetos e a genérica. E aqui no canal eu tenho um curso de programação de computadores em C++ que utiliza apenas a parte estruturada da linguagem. Mas para ter um curso realmente completo de C++ eu preciso então cobrir a parte orientada a objetos e a parte genérica. Bom, como eu quero ter esse curso completo aqui no canal, essa é a primeira motivação. A segunda motivação pessoal é que os alunos que fazem esse curso base de programação de computadores, eles sempre me pedem a continuação do curso, que abode a parte orientada a objetos e essa parte genérica. Eles gostam da profundidade, da forma como eu abordo os assuntos, então eles sempre me pedem mais. A terceira razão é porque eu também tenho curso de programação de jogos, computação gráfica e compiladores aqui no canal. E esses cursos eles usam o C++ com orientação a objetos, então eu preciso fechar essa lacuna para que o aluno possa transitar de um curso para outro sem precisar buscar nenhum conteúdo fora do canal. Então os meus alunos do curso de ciência da computação da universidade, eles veem POO em Java, então eles conseguem se virar e acompanhar os meus cursos mais avançados, mas ver POO em Java não é a mesma coisa, né? Então eles sabem a orientação a objetos, mas eles não aprendem os detalhes de como você mais trabalha com a orientação a objetos. Porque a orientação a objetos em Java, ela é muito limpinha e eu diria até às vezes limitada, né? E C++ ele não se preocupa tanto com a pureza, simplicidade, facilidade de uso. O foco de C++ é desempenho e versatilidade. Então ele trata a POO como uma ferramenta a mais na mão do programador. Ele coloca o poder na mão do programador sem tentar te limitar, sem tratar o programador como se ele não soubesse o que ele está fazendo. Obviamente que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, mas essa sempre foi a filosofia do C++. Quais são os pré-requisitos para esse curso? Eu vou considerar que você já assistiu o meu curso de programação de computadores em C++ e já tem essa base aqui, ó. Então vejam que eu vou considerar que você já sabe fazer a entrada e saída usando C em Cout, sabe os tipos básicos, int, float, char, bool e as suas variações, sabe os tipos compostos, vetores, registros, uniões, enumerações, sabe usar os operadores, aritméticos, lógicos, binários, sabe utilizar condicionais, if, switch, sabe repetição, for, while, do, while, tratar arquivos, texto e binário e sabe usar ponteiros e alocação dinâmica de memória usando o new e o delete. Então esse curso aqui, pessoal, ele vai ser uma continuação para quem já viu o meu curso base ou então para quem já tem uma boa noção dessa base aqui. Eu não vou rever esses assuntos durante o curso. Bom, qual é o objetivo do curso? O objetivo é esse aqui, pessoal, aprender a construir programas usando os conceitos e a sintaxe da programação orientada a objetos e da programação genérica na linguagem C++. Então o objetivo é levar vocês do nível básico intermediário, que vocês já devem se encontrar ao terminar o meu curso base, para o nível avançado de programação com C++. Depois desse curso aqui, vocês terão tudo o que um programador precisa para atuar profissionalmente com jogos, com computação gráfica ou com tudo mais que vocês quiserem fazer com C++ por aí. Bom, qual será o conteúdo do curso? Eu dividi esse conteúdo em quatro módulos, pessoal. Então no módulo 1, nós vamos cobrir a parte de classes de objetos, construtores e destrutores, sobrecarga de operadores, funções amigas, conversões para classes. No módulo 2, nós vamos ver classes de memória dinâmica, construtor de cópia, herança, funções virtuais, classes abstratas. No módulo 3, nós vamos ver composição de classes, templates de classes, herança múltipla, classes amigas, exceções e RTTI. O último módulo, eu reservei ele para a STL, para a Standard Template Library. Então eu vou abordar containers, iterators, a classe string, functors, smart pointers, initializer lists. Então veja que esse é o conteúdo do curso. Mas o que é que não vai estar no curso? Então observe pessoal, que essa parte de corrotinas, concorrência, concepts, ranges, módulos, e as adições do C++, mais recentes, que não tem uma relação direta com a orientação a objeto, eu não vou cobrir aqui nesse curso. Essas adições eu vou cobrir no canal, mas não nesse curso aqui. Eu vou cobrir na playlist de C++ moderno, que tem no canal. Lá eu vou trazer esses conteúdos de uma forma isolada e em vídeos mais curtos, tá? Então fiquem atenados, porque aos poucos eu vou trazendo esses conteúdos para o canal. Bom, mas que ferramentas vocês vão precisar para poder acompanhar o curso? Então vocês podem usar qualquer compilador, editor de código, IDE de sua preferência. O conteúdo que eu vou trazer aqui, ele vai seguir o padrão da linguagem C++, e não deve estar atrelado a nenhum sistema operacional ou compilador em particular. Mas dito isso, eu recomendo que vocês usem um dos três principais compiladores de C++, que é o G++ no Linux, o Clang no macOS, ou o MSVC no Windows, né? O MSVC é o compilador que vem junto com o Visual Studio. Nesse caso, o Visual Studio 2022 é a última versão, tá? E sobre o IDS, pessoal, eu particularmente uso a versão mais atual do Visual Studio. E eu tenho uma cobertura extensiva sobre ele aqui no canal. Eu gosto do Visual Studio, porque ele é uma ferramenta construída para profissionais. Se você quer entender exatamente o que eu quero dizer com isso, dá uma conferida no card aqui, onde eu vou colocar um vídeo para vocês. Lá eu mostro coisas que você consegue fazer no Visual Studio, e que você não acha facilmente em outras ferramentas. Ah, então vocês vão entender exatamente por que eu gosto dele. Bom, mas que tipo de material de apoio vocês vão ter para acompanhar o curso? Então, além das videoaulas que vão estar aqui no YouTube, eu vou disponibilizar também os meus slides, os exercícios, as resoluções dos exercícios, e eu recomendo fortemente que vocês façam esses exercícios para fixar o conteúdo, pessoal. Você só aprende a programar praticando, e a melhor forma de ir praticando o que está aprendendo é através dos exercícios e projetos que eu vou trazer aqui para o curso. Então, essas apresentações, eles vão estar em formato PowerPoint, os exercícios vão estar em formato PDF, e a resolução dos exercícios, eu vou juntar todos eles em um zip, e vou disponibilizar tudo isso lá através do meu GitHub. O link do GitHub vocês vão encontrar aí na descrição do vídeo. Então, obviamente, além de tudo isso, vocês vão ter as aulas no YouTube para ir acompanhando. Bom, e quais são as referências para o curso? O meu curso, pessoal, ele será inteiramente construído em cima do C++ Primer Plus do Stephen Prata. Eu vou usar, obviamente, outras referências para construir o curso, como o próprio livro do Criador da Linguagem, e outros livros que eu já li, que eu tenho aqui. Mas se você quer aprender C++ usando um livro que aborda os assuntos de forma profunda, e de forma bem didática, não tem livro melhor que o Primer Plus do Stephen Prata. Inclusive, se vocês desejarem adquirir o livro, tem um link na descrição aqui do vídeo. E comprando por lá, vocês ajudam o canal, e não perdem nada com isso. Bom, e se vocês tiverem dúvida ao longo do caminho, o que fazer? Então, qualquer dúvida, pessoal, vocês podem postar nos comentários do vídeo que vocês estão vendo. Eu tento sempre responder todas as perguntas que vocês postam lá. Mas caso vocês queiram mais flexibilidade para postar códigos maiores, coisas com links que o YouTube normalmente bloqueia, você pode usar o nosso servidor no Discord. O link vai estar na descrição aqui também. Ou vocês podem até postar issues lá no GitHub. Essa também é uma outra opção. Tudo isso que eu faço aqui é no meu tempo livre. E como todo projeto voluntário, sem apoio, ele acaba morrendo com o tempo. Vocês devem saber que C++ não é o assunto mais popular do YouTube. Então, o retorno financeiro, vindo somente de visualizações, ele é muito pequeno. Então, se você gostar do curso, considere se tornar um membro do canal, porque aí você vai estar apoiando a criação do curso completo. O curso, ele não está todo pronto. Eu estou construindo ele aos poucos. E o apoio de vocês é fundamental para que eu consiga concluir esse projeto. Se você se interessou pelo curso, o link para a primeira aula está aqui ao lado. Não esquece de deixar o joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho para o YouTube notificar você quando eu postar as próximas aulas. Valeu, pessoal. Até a próxima.